Todas as festas da Igreja são belas, sim, a Páscoa é uma festa de glorificação, mas o Natal tem uma ternura, uma doçura infantil que me toma todo o coração. O Natal possui uma alegria sobrenatural, pois é o aniversário do Menino Jesus, a nossa salvação encarnada, e para bem viver plenamente esse tempo, é preciso ser como uma criança, ter olhos e corações puros, capaz de perceber a profundidade da beleza e do amor de Deus. Saberia e seboanha na outra. Amém.